Bom, na sequência, o José Rodrigo, depois o Rubens, vão tocar num problema que ontem eu lembrei, que é o poder judiciário, ao invés de olhar para o passado e julgar o que aconteceu, olhar para o futuro e tentar julgar o que vai acontecer. Bom, por aí. Bom, deixa eu tirar minha aula daqui. Boa tarde a todos e a todas as pessoas presentes. Eu agradeço ao professor Tessio de novo e à Sônia pelo convite, que é sempre um... Eu sempre fico nervoso de falar na sua frente, né? E do professor Olaf, que foram meus professores, e também nesse auditório que é hiperqualificado. Mas também isso me instiga sempre a apresentar as minhas ideias mais arriscadas e mais novas, porque, enfim, se eu não for massacrado aqui, é sinal que eu posso seguir, especialmente diante do seu juízo. Então, eu mandei o texto antes para a lista, né? Então, de quem estava convidado. Não vou conseguir falar o texto inteiro, mas a ideia do texto é um pouco apresentar a minha versão da crise do que eu chamo de legalismo liberal, a partir de uma reflexão do Hans Kelsen, de uma distinção tão conceitual que ele faz. Discutir um pouco as respostas que foram dadas para essa crise ao longo do século XX, digamos assim, e depois propor uma tentativa de modificação ou de revisão dessa crise, a partir de uma ideia de legalismo democrático, cujo delineamento eu não vou conseguir fazer, porque acho que não vai dar tempo. Então, depois fica o suspense para quem quiser ler isso, que vai sair num livro, proximamente, que eu vou lançar. E isso aqui é um pouco a continuação de uma reflexão que eu fiz num livro que chama Como Decidem as Cortes, que aí, fazendo propaganda, ganhou o prêmio Jabuti de Menor Livro Jurídico. Então, para quem quiser, enfim, ver uma parte dessas ideias no seu nascimento, está lá. Está lá nesse livro que saiu para a editora da GV. Bom, então, qual que é o meu ponto inicial aqui? Quer dizer, é a distinção que o Kelsen faz entre texto legal e norma. Ele, em determinado momento, faz uma distinção entre texto legal e norma. E, de uma certa forma, quer dizer, essa distinção, para mim, eu leio como um diagnóstico da crise do legalismo liberal. É um diagnóstico da crise do legalismo liberal porque, a partir desse momento, o ato de construir uma norma, quer dizer, a norma passa a ser uma construção do intérprete, ou da construção da interpretação, e não mais uma evidência a qual se pode chegar a partir do texto. O Kelsen não tirou todas as consequências disso, eu acho, de forma organizada. A minha tentativa é um pouco tirar, talvez, mais consequências. Acho que ele tirou algumas, mas não todas. Então, esse é o primeiro ponto. Quando eu distingo texto legal de norma, eu estou, enfim, modificando a equação do Estado de Direito Clássico, em que o juiz deve respeitar a letra da lei. Então, a interpretação passa a ser uma construção do intérprete. Em outro nível de análise, você também tem uma dificuldade de distinguir, a partir de então, o que é lícito do que é ilícito. Porque, se a norma resulta de uma interpretação, você pode ter várias interpretações possíveis sobre o que é aquela norma, e várias visões sobre o que é lícito e ilícito. E todas as divergências sobre se aconteceu o crime ou não aconteceu, independentemente, às vezes, dos fatos, mas da interpretação que se tem da lei. E esse é um ponto interessante, porque isso mexe também num outro ponto importante para a história da filosofia, que é a concepção que o Kant apresenta de uso público da razão, especialmente nos textos chamados Conflito das Faculdades e, quer dizer, o que é luminismo, em que Laine diz claramente, olha, uso público da razão é algo que deve ser feito de forma ampla, mas entre acadêmicos e de forma limitada. Não se pode questionar o texto legal, não se pode ter um limite, não se pode questionar abertamente o sentido do direito, e essa é a função do direito em uma sociedade em meios acadêmicos, num espaço onde você é mais protegido. Você pode, eventualmente, questionar tudo, porque justamente a ideia de um ministro é você não aceitar nenhuma autoridade, a não ser que passe pelo crivo da razão, mas Kant vai dizer, olha, no caso do direito, é importante não questionar publicamente a lei. E quando eu tenho essa indistinção entre o que é texto e norma, eu também mexo nesse pressuposto. E, portanto, o processo de debate sobre o que é o direito se torna constitutivo do que é o direito. Então, minha proposta é que você tenha aí uma hecatombe, como eu coloco no texto, ou tem uma destruição, quer dizer, que é muito impressionante, dessa estrutura do legalismo liberal. Isso é interessante, eu próprio, Kelsen, vai depois pensar as cortes constitucionais, como mecanismo, então, na visão dele, o ato de interpretar é puramente subjetivo, não consegue ser reduzido, não consegue ser construído teoricamente como algo que faça sentido racional, não sei, como uma escolha do juiz, puramente subjetivo. E, até onde eu posso entender, quando ele vai discutir as cortes constitucionais, a partir desse reconhecimento, ele está dizendo, olha, talvez a única maneira de controlar as decisões seja pelo desenho das cortes, ou seja, pela forma de você organizar o procedimento decisório, o duplo grau de jurisdição, etc., quer dizer, não é isso que ele está dizendo, mas, no caso da corte constitucional, é a corte que vai fazer esse papel, não mais a lei, mas a corte de último, ou de alguém que vá, digamos assim, dar um sentido, se não final, mas minimamente estável para a norma, mas já saindo do paradigma textualista. E esse segundo ponto também em relação ao ato ilícito. Então, isso é importante porque, veja, a partir desse momento, quer dizer, eu também posso ter na sociedade, quer dizer, é outro ponto importante, é uma situação de conflito, o que eu vou chamar de conflito de legalidades, conflito de interpretação sobre a lei. Então, a própria sociedade passa a poder se apropriar do texto. Veja, o Kelsen não está dizendo tudo isso, eu estou tentando apresentar uma interpretação do que eu acho que essa distinção dele apresenta. Então, a própria sociedade também disputa o sentido da lei, também disputa o sentido do direito o tempo todo. E isso, na verdade, se torna a situação normal. É um... se torna um fato normal. A indeterminação do texto legal, a indeterminação do texto jurídico, mas sob essa forma de ele admite várias interpretações ou várias possibilidades de interpretação possível, é, para mim, um fenômeno originário, e é originário para pensar também o que é a democracia, o que é a democratização do Poder Judiciário. E, claro, nesse momento, o ato de procurar ou de estabelecer uma interpretação que seja definitiva ou que seja minimamente estável passa a ser um ato não mais que diz uma verdade sobre o direito, mas é um projeto político, é um projeto pragmático de construção de uma instância única ou final de interpretação. Esse ponto é importante, quer dizer, aí, as consequências disso, então, o que o Kelsen está dizendo aqui também, esse ponto é importante para a minha reflexão como teórico, é que a teoria do direito não é mais capaz de determinar a interpretação. Você tem uma indeterminação e tem uma impotência da teoria. A teoria se torna impotente para determinar o que é a interpretação, assim como também o texto legal, e, portanto, tudo se concentra no ato de interpretar, de tal forma que há uma repersonalização da figura do juiz. Essa é uma consequência necessária, porque a interpretação vai depender agora do juiz que está interpretando, ou da pessoa que está interpretando. Não dá mais para dizer no registro do legalismo liberal que essa pessoa está simplesmente dizendo o texto da lei, porque o texto não é mais a fonte, a fonte é a interpretação, ele está construindo uma norma, ele está construindo uma interpretação, portanto, a pessoa dele passa aí para o centro, do centro de gravidade do sistema político e do centro do funcionamento do poder judiciário. E a minha reflexão aí é que parece que as respostas que foram sendo apresentadas durante o século XX para esse problema tentam, na verdade, ocultar esse fato. Essa que é a minha ideia nesse texto. Você tem várias tentativas, digamos, de solucionar esse problema, ou de dar uma solução para esse problema, que no fundo acabam tentando ocultar o poder, e para brincar com uma frase que... Heidegger era, quer dizer, o poder não é esconder-se. Como disse o professor Celso Lávio, ele se juridifica, ninguém mais exerce o poder em nome do poder, por isso simplesmente. Sempre tem uma norma a que você faz referência. Inclusive, durante a ditadura, tinha um fenômeno dos decretos secretos, que era uma coisa interessante, que havia um decreto cujo texto era secreto. Então, você simplesmente usava a casquinha legal para dizer, olha, existe um decreto, mas o texto dele é secreto, e, portanto, eu faço referência à lei, mas, na verdade, eu estou fazendo um ato puramente arbitrário. Então, nesse sentido, algumas dessas estratégias, e, aparentemente, então, só para retomar a ideia central, essa. Então, quando há uma distinção, quando se faz a distinção entre texto e norma, o ato de interpretação vai para o centro da gestão do sentido do direito, não mais o texto legal. Isso gera uma crise, vamos dizer assim, ao meu ver, no nosso paradigma, do que significa, classicamente, interpretar o direito. O texto não tem mais força para segurar a interpretação. O juiz se repersonaliza, e aí, bom, como é que você despersonaliza esse juiz, do ponto de vista da Constituição insonal, aí quais são as tentativas de despersonalização a partir dessa constatação. Bom, eu divido essas tentativas em dois grupos. Uma que procura, digamos, repensar o que é a interpretação do ponto de vista científico, quer dizer, propor novos critérios de cientificidade para a interpretação. Então, o que é a interpretação? Então, vai ser, sei lá, teoria de argumentação, retórica, enfim, tentativas elmenêuticas, enfim, tentativas variadas de tentar dar uma nova cientificidade para o conceito ou para o ato de interpretar. Nenhuma dessas tentativas vai invalidar a afirmação do Kelsen, que diz, olha, a partir de agora, o ideal de segurança jurídica só é atingível aproximativamente. Então, não conseguimos mais, nesse sentido tradicional, chegar a uma segurança jurídica no sentido de um sentido único, um sentido específico para cada ato interpretativo. Você entra num outro paradigma, mas que já está num contexto de olhar a interpretação como construção. Então, a gente tem essas tentativas que estão na teoria da argumentação, na teoria da racionalidade judicial durante o século, né? E tem outras tentativas de tentar, digamos assim, reforçar a autoridade do judiciário e do juiz, né? O professor Tessio divide essas questões em relato e cometimento, né? Então, você tem tentativas, vamos dizer assim, no sentido do relato e outras no cometimento, quer dizer, se quiserem simbólico ou racional, ou poder e razão, enfim. E que também, uma delas foi a instituição do concurso, né? O concurso é um princípio de legitimação do poder judiciário que alça o juiz, ou alça o jurista, como agente de poder, agente do Estado, a essa função de interpretar a lei. E outras tentativas aí, no nosso caso brasileiro, em que a teoria funciona de um pouco diferente, e isso está mais no meu livro como decidem as cortes, também tem ali um uso da teoria e de argumentos de autoridade muito fortemente estabelecido, né? Então, você tem um processo de construção, de erudição de um jurista que sabe, enfim, várias línguas e que cita vários autores e que tem uma acumulação de conhecimento que serve também como legitimação desse poder que ele vai ter, e também o concurso, que tem que ser difícil, por isso que é importante que pouca gente passe e que muitos prestem, né? ter todo um trabalho de legitimação desse poder via concurso e via também erudição, né? Mas tem um problema aí, quer dizer, tem uma questão aí que me parece que fica obscurecida, que fica no plano de fundo, e que eu acho que é importante trazer à tona, ela está vindo à tona naturalmente, que é, veja, essas tentativas ou essas respostas que estão sendo dadas a esse desafio da tentativa de despersonalização do juiz estão ainda sendo feitas dentro de um desenho institucional, né? Uma certa visão de separação de poderes que ainda é tributária da visão anterior legalista liberal. Então, quem interpreta é o juiz e é o juiz como alguém ou que foi indicado ou passou por um concurso, mas, digamos assim, eu falo provocativamente no texto é uma aristocracia, né? Uma aristocracia judicial que um grupo de pessoas, né? Que foi escolhido por alguma razão e a minha provocação, né? De ser uma aristocracia vem do fato, né? De que, nesse momento histórico, você não pode mais falar em nome da lei, né? Você não pode mais falar em nome especificamente do sentido do texto. Talvez você fale em nome do concurso, mas o concurso também acaba, né? E os juízes se comportam assim muitas vezes, né? Como aristocratas que foram alçados ali por uma espécie de unção, o concurso é uma espécie de unção a uma função aristocrática, né? Então, você tem uma concentração do poder de interpretar ainda num grupo específico de pessoas e talvez isso também seja um espaço, seja um elemento que se deva mexer e já está sendo mexido, né? Já está sendo mexido efetivamente como? Audiências públicas feitas pelo Supremo, tentativas de uso, de abertura do judiciário por amigos Cury, né? Alternativas de participação. Eu fico pensando, por que não pensar em um júri constitucional para certas questões? Não é por que julgar as questões constitucionais só pelos juízes do Supremo e não é a gente pensar num júri constitucional. Transformar a audiência pública com vários participantes em um júri. Inclusive, eventualmente, eliminar o Supremo como a gente o conhece, claro, não estou querendo tirar emprego de ninguém, mas, enfim, por fins de especulação intelectual, o papel do intelectual é pensar de forma livre. Mas por que não pensar em extinguir o Supremo e transformar as questões constitucionais em um júri constitucional? Estou exagerando para mostrar a questão, estou exagerando expressionisticamente para que vocês vejam a questão, mas, claro, isso pode ser combinado com as estruturas que já existem, mas acho que mexer nesse desenho nessa forma de desenhar o poder do cerário também é um elemento importante para a democratização, para pensar a sua democratização, para além dessa manutenção da confiança ou do poder de dizer o direito na mão de um grupo específico de pessoas. Por quê? Por diversas razões, talvez esse modelo esteja se esgotando, a gente não consegue mais manter a neutralidade do poder judiciário, manter a sua posição relativamente neutra no campo da política com a situação como ela está. Então, esse é o ponto, digamos, central do que eu queria dizer. Enfim, quando eu participei do movimento estudantil, eu me prometi que, sempre que eu falo em público, eu falo no máximo 15 minutos. Então, essa é a minha proposta. Enfim, eu vou falar um pouco mais para desdobrar um pouquinho aquelas assembleias intermináveis. Então, todo mundo fala repetindo o que eu estava falando, falando sobre o que eu estava falando. Claro que eu não fui para a política, porque eu fui para a academia, então eu não tenho nenhum jeito para isso. Então, de fato, 15 minutos eu cumpri uma promessa. 15 minutos eu disse o meu essencial. E vou desdobrar um pouco, talvez algumas questões da segunda parte possam ser interessantes. Porque aí, quer dizer, o que eu proponho como uma outra visão, então, esse ponto, só para consolidar o que eu falei, para tentar me comunicar, então, essa é a ideia. É uma crise do legalismo liberal, essa repersonalização do juiz, e aí a minha pergunta é se nesse processo de tentativa de despersonalização, porque a partir do momento em que eu tenho um judiciário que começa a decidir com base na pessoa, eu perco a ideia do governo das leis. Então, essa tentativa de desfazer esse problema que aparece com a interpretação como uma construção para não ficar meramente subjetiva, teve como resposta, tentativa de sofisticar filosoficamente o método de interpretação, ou reforçar a autoridade. A minha provocação é, talvez eu tenha que mexer na estrutura do poder, repensar a separação de poderes, repensar como desenhar o judiciário, repensar essas funções todas, repensar se nos tribunais, de fato, está só juízes de carreira, ou a gente tem que ter outra forma de estruturar, pensar como o micro-scurio funciona, etc., etc. E, além disso, isso já está acontecendo, esse é o meu ponto, eu estou só tirando consequências e tentando explicar por que isso está acontecendo, que é justamente uma tentativa, eu acho, de responder a esse déficit de legitimidade. Até é interessante ver de uma outra perspectiva, eu fui convidado para falar pelo ministro Fachin, lá no gabinete dele, ele faz um encontro semanal, eu acho, eu acho que é mensal, com juristas, ele chama juristas para falarem sobre temas variados, que também é uma forma de abrir o tribunal para outras ideias, então também é uma iniciativa nesse sentido, de tentar fazer ideia circular e fazer com que o juiz não funcione mais estritamente com alguém que vai dizer o texto da lei com base na sua sapiência, ou na sua força moral, ou no seu exemplo de grande pensador, mas alguém que está, digamos, trazendo vozes da sociedade, está articulando vozes sociais e está, digamos, tentando resolver a questão de maneira mais inclusiva e aberta e, digamos, complexa possível. Nesse sentido, quer dizer, aí só para dar um esboço do que eu pretendo fazer, o que eu tentei fazer na segunda parte do texto, eu vou falar um pouco menos que eu atrapalho menos aqui o nosso horário, né? Na segunda parte, a tentativa é dizer, olha, talvez a interpretação tenha que ser repensada, não mais como mermenêutica, não mais como mermenêutica de textos, não mais como uma manipulação estrita de textos, mas como um processo de, digamos, de gestão de legalidades ou de gestão de sentidos, como diz o professor Tessio, mas que também são possibilidades de práticas sociais, quer dizer, não é só sentido, também tem esse aspecto. Cada interpretação que se faz da lei no campo da sociedade está tentando legitimar uma certa forma de vida, uma certa maneira de se comportar, não é só sentido, também é prático, né? E o que o judiciário faz nesse caso, quando ele interpreta, na verdade, é destruir direitos, né? Esse é um conceito do Robert Cover, ele fala que as cortes, Robert Cover, é um autor norte-americano, que diz, quando o juiz interpreta, na verdade, ele tem uma atividade jurisprática, né? Na sociedade, ele tem direito demais, tem interpretações demais, tem possibilidades de sentido demais e reivindicações de normatividades excessivas o tempo todo, também a formação de espaços de autorregulação, por exemplo, ele usa o exemplo das comunidades emes, né? Ou grupos indígenas, a gente pode dizer, ou inclusive o Uber ou outros espaços normativos que vão se formando. E para que uma ordem normativa permaneça viva, ela precisa matar direitos, ela precisa matar possibilidades de sentido, senão ela não se mantém íntegra, né? e talvez esse seja um caminho para repensar a interpretação, também aí como um raciocínio não mais a partir só do texto, também do texto, o texto não pode ser ignorado, né? Porque ele faz parte de um processo de produção legítima, né? De certas referências para a interpretação, mas fica claro que o juiz falar a partir do texto, então, o texto não é mais, nunca, quer dizer, desde o Kelser, né? Não é mais ponto de chegada, é ponto de partida da interpretação, então, além do texto, a gente vai ter a formação ou a utilização de vários argumentos e vários raciocínios de natureza política, pragmática, econômica, enfim, aí o raciocínio jurídico talvez se torne algo mais como um pensamento interdisciplinar, um modelo interdisciplinar, né? que tenha que, em primeiro lugar, lidar com o fato de que, na verdade, ele está destruindo formas de sentido e formas de vida e possibilidades de existência e não simplesmente construindo ou, digamos, impondo uma forma de vida e uma forma de existência que já estaria eventualmente estabelecida no texto legal. Ele vai lidar com um outro modo de atuar na sociedade e isso tem reflexo sobre o pensamento jurídico e isso que eu estou chamando de legalismo democrático, porque aí a lei não vai funcionar mais como única referência, ela é um aspecto desse processo de atuação jurisprudência que as cortes vão eventualmente fazer e aí tem uma discussão também sobre pluralismo jurídico que eu não vou entrar porque não dá tempo. Mas é isso. Agradeço.